Olá, meu nome é Letícia, sou nutricionista e colaboradora do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da UFRN e membro do Projeto de Autocuidado Integrativo em Tempo de Coronavírus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre orientações para comer com atenção plena em tempos de isolamento social. O alimento que costumamos comer tem um papel e um efeito amplo em nossas vidas, pois é capaz de refletir nas dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais do nosso ser. Por isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira fala que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes, porque comida também é prazer, é comunidade, é família, é relacionamento com o mundo natural e também é a expressão da nossa identidade. Contudo, é sempre muito importante refletirmos sobre nossas escolhas alimentares, visto que ela é influenciada por vários fatores. Então vamos falar um pouco sobre isso, já que a alimentação é uma escolha e, como tal, deve ser um ato consciente. Um dos fatores que influenciam nossas escolhas alimentares é o estilo de vida contemporâneo. As mudanças ambientais e tecnológicas que ocorreram historicamente na sociedade contribuíram para os nossos hábitos alimentares atuais. Com a transição alimentar e a globalização, temos uma ampla oferta de alimentos ultraprocessados como opção alimentar acessível e, por isso, muitas vezes eles acabam fazendo parte das nossas refeições diárias. Como exemplo de alimentos ultraprocessados, podemos citar vários tipos de biscoitos doces e salgados, sorvetes, balas, cereais açucarados, bolos prontos, barras de cereais, sopa instantânea, macarrão instantâneo, entre várias outras opções que nós temos no mercado. O Guia Alimentar para a População Brasileira fala que devemos evitar o consumo desses alimentos, por eles serem pobres em nutrientes e ricos em aditivos sintetizados em laboratório. Isso acontece porque alimentos ultraprocessados não têm como base ingredientes in natura na formulação. De acordo com pesquisas científicas sobre o uso de ultraprocessados na alimentação, um hábito alimentar baseado neste tipo de alimento pode predispor à obesidade e, consequentemente, desencadear outras doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes, hipertensão e deslepidemia. Mas o que vai contar mesmo para o surgimento dessas doenças é o contexto geral da vida do indivíduo. Para as pessoas que aderiram ao isolamento social, cozinhar pode ser uma ótima forma de aproveitar esse tempo em casa. Além disso, como a vida acabou dando uma desacelerada para muitos, essa acaba sendo uma ótima oportunidade para melhorar a qualidade da alimentação. Cozinhar é uma forma de autocuidado e traz inúmeros benefícios à saúde e também é uma ótima estratégia para se reunir com seus familiares que estão em casa com você. Ainda falando um pouco sobre nossas escolhas, é importante pensarmos que a boa escolha do alimento é fundamental para uma alimentação saudável, mas também devemos pensar que para ser adequada, o modo como nos alimentamos deve ser levado em consideração, uma vez que não nos alimentamos somente dos nutrientes dos alimentos, mas também dos seus significados e aspectos simbólicos, que podem se fazer presente nas preparações culinárias combinadas de maneira singular, com todas as suas características próprias de cheiro, cor, temperatura, textura e sabor, capazes de despertar nos sentimentos diversos, que implicam em gosto e desgosto. Dessa forma, pensando nos alimentos que gostamos, pode-se imaginar ser sempre necessário resistir à possível tentação de não exceder o consumo. Entretanto, não é necessário pensar assim, pois é possível desenvolver uma relação diferente com o alimento, refletida no hábito alimentar, ao incorporarmos aos nossos momentos de refeição a reflexão no sentido de termos mais consciência no ato alimentar. Para alcançar esse objetivo, pode-se lançar mão de práticas integrativas baseadas na meditação, como por exemplo o MindFood, técnica baseada no MindFoods, que é uma prática considerada integrativa por basear-se em intervenções entre a mente e o corpo. O MindFood significa comer com atenção plena, ou seja, estar plenamente consciente do ato de comer, direcionando a sua atenção para essa experiência, observando e apreciando a comida, sabendo reconhecer alguns sinais do corpo, como a fome e a saciedade. Então, para ajudar você a comer com mais consciência, sugerimos que siga as seguintes dicas. Dica número 1. Come em um ambiente onde você se sinta relaxado. Se você está comendo no carro, na frente de um computador, ou mexendo no telefone, pode não conseguir prestar atenção, e como resultado, terá a tendência em comer uma maior quantidade de alimentos. Dica número 2. Coma uma paleta de cores. Isso mesmo, porque prato colorido por vezes é sinônimo de alimentação saudável. Em vez de comer algo sem brilho e sem graça, experimente todas as cores dos alimentos, incluindo vermelho, laranja, amarelo, verde e roxo, tudo isso para garantir uma alimentação diversificada. Dica número 3. Coma em companhia sempre que possível, pois comer é um ato social. O ato de compartilhar alimentos com os outros pode ser enriquecedor para todos os envolvidos, e pode ajudá-lo a se concentrar mais na refeição, como um momento prazeroso, no qual poderá desenvolver conversas interessantes ao redor da mesa. Ao comer acompanhado, procure partilhar sua refeição com alegria e sem pressa. Dica número 4. Experimente uma variedade de sabores. Quando não comemos toda a variedade de sabores que necessitamos em uma refeição, podemos sentir que está faltando alguma coisa, e isso pode levar ao consumo exagerado de comida. Para alcançar esse objetivo, experimente misturar sabores em preparações culinárias, como por exemplo, compor saladas com folhas verdes amargas e frutas doces, e compor carnes assadas e grelhadas com molho e a base de fruta. Dica número 5. Mastigue bastante. O processo de digestão começa na boca, quando as enzimas presentes na saliva auxiliam na quebra dos alimentos. Se não mastigamos corretamente, podemos estar sujeitos à indigestão e outros problemas digestivos. O ato de comer nos permite estar conscientes e no momento presente, além de nos fazer perceber a nossa troca de energia com os alimentos. Procure comer com calma, sentado à mesa, mastigando e saboreando bem os alimentos, e descansando nos talheres entre uma agafada e outra.